Se você está se preparando para o Enem, já sabe que além de estudar todas as disciplinas que caem na prova, também tem que estar ligado no que está acontecendo no Brasil e no mundo. As famosas atualidades podem cair em qualquer uma das quatro provas do Enem, principalmente na de Ciências Humanas. Além disso, é importante estar bem informado para ter argumentos na redação. É por isso que hoje eu trouxe três assuntos que têm grandes chances de aparecer na prova. Antes de começar, eu só queria dar uma dica para quando você for estudar atualidades. Dificilmente o Enem vai cobrar fatos muito específicos ou que aconteceram há pouco tempo. Geralmente, o que cai são coisas, processos mais abrangentes e que têm consequências importantes e duradouras para a sociedade. Então, por enquanto, não deve cair nada como, por exemplo, a invasão do Capitólio dos Estados Unidos, 2021. Mas, pode ser que caia alguma questão sobre radicalização política ou respeito à democracia, por exemplo. E é aí que esses fatos mais pontuais vão te ajudar. Eles vão te dar referências para que você possa ir aí juntando as peças do quebra-cabeça e entender o problema da questão como um todo. Então, acompanhar notícias com certeza vai te ajudar. Bora para as dicas, então? O primeiro assunto é a economia de plataforma e uberização. Esse é um tema que pode cair no Enem porque é um processo que já está em curso há um bom tempo e está muito presente no nosso cotidiano. A economia de plataforma reúne todas as atividades financeiras e formas de trabalho que são feitas por meio de plataformas digitais. É o caso dos famosos aplicativos de carro e de entrega de comida. Mas, além disso, tem várias outras atividades que são da economia de plataforma. Como sites que oferecem serviço de freelance, as próprias redes sociais e aquelas fazendas de clique onde as pessoas são pagas para ficar o dia inteiro ali curtindo e comentando posts. A economia de plataforma também é uma das grandes responsáveis por um fenômeno que ficou conhecido como uberização. E a uberização nada mais é do que a tendência de informalização e precarização do trabalho. Esse é um assunto que dá muito pano para a manga. Então, você pode consultar todos os conteúdos que a gente tem lá no site do Curso Enem Gratuito e aqui no canal. Na descrição vai ter todos os links direitinho para você poder acessar. O segundo tema são os desastres ambientais no Brasil. E dentro desse tema, tem muita coisa que pode ser abordada. Pode ser que caia uma questão em biologia mesmo sobre as consequências ambientais do desastre. Foi o caso de uma questão no Enem 2020, por exemplo, que fez uma associação entre o rompimento da barragem de Mariana e o aumento de casos de febre amarela na região. Aliás, esse é um bom exemplo de como as atualidades caem no Enem, que é de uma forma aliada a conteúdos que a gente aprende na escola. Mas os desastres também podem cair nas questões de ciências humanas, abordando, por exemplo, como as autoridades lidam com os efeitos do desastre e como elas atuam para prevenir e para responsabilizar os culpados. Então, é legal você dar uma olhada em conteúdos que abordem diferentes aspectos dos desastres ambientais no Brasil. E, por último, o terceiro assunto é a guerra na Ucrânia. Ai, Ana, mas você disse que não cai nada tão recente. Verdade? Mas o confronto entre a Ucrânia e a Rússia não começou em 2022. Esses dois países têm um histórico longo de conflitos que começam lá na Guerra Fria e também teve desdobramentos importantes em 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia, que é um território ucraniano. Inclusive, a invasão na Crimeia já caiu duas vezes no Enem e várias vezes em outros vestibulares. Então, é importante que você conheça o histórico desses dois países, da relação desses dois países, e também qual é o papel da OTAN e da União Europeia nesse conflito. Na descrição também tem uma série de links dos conteúdos que a gente já produziu sobre a Ucrânia. E, para finalizar, é sempre bom lembrar que é fundamental estar bem informado para se sair bem no Enem. E, para isso, você não precisa só ir lá no site de notícias. Você também pode ouvir podcast, assinar newsletter, ver documentário. Tudo isso vai te ajudar. E lembrando que aqui no canal a gente também tem uma série de vídeos de atualidades super completos para te ajudar. Um beijo e bons estudos!